Moça! Prepara que as bichas do brega chegarem! Vem! Tem nada de tiar pra te narar Eu sou uma bicha E vou fechar Eu vou dar pinta Pra incomodar E quem não gosta Vá se lascar Baby! Uma peruca nova e um salto eu vou comprar Começo a dar pinta para as bichas se cortar Cansei de ser menino e agora eu vou mudar Eu quero um nome de travesti Tem nada de tiar pra te narar 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 Eu sou uma bicha Eu sou uma bicha E vou fechar Eu vou dar pinta Pra incomodar Tem nada de tiar pra te narar E quem não gosta Comando Comando As bichas do brega Moça! Vem! 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 Começo a dar pinta para as bichas se cortar Cancei de ser menino e agora eu vou mudar Eu quero um nome de travesti Tem nada de Tiago Atinara Tem nada de Tiago Atinara